O dia foi de muita chuva no oeste do estado de São Paulo e aqui na região metropolitana as pancadas foram pontuais, mas também chegou a chover forte. Pois é, vamos ver se essa chuva continua nos próximos dias nos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A quinta-feira promete chuvas na maior parte do país. O tempo só deve ficar firme entre o Rio Grande do Sul e o centro-sul do Paraná, onde atua uma massa de ar frio de origem polar, e entre o oeste do Mato Grosso e o interior nordestino, onde o tempo já fica seco e quente. Os maiores volumes de chuva ainda ficam concentrados nessa região entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, sendo que do sul de Minas, pegando o norte de São Paulo e também a região central do Mato Grosso do Sul, o tempo fica bem fechado com chuvas volumosas e temperaturas amenas. Máxima amanhã de 20 graus em Curitiba, 23 em Campo Grande, 32 no Rio de Janeiro e 37 graus em Palmas. Aqui em São Paulo, como vimos, uma frente fria reforça as instabilidades sobre o estado e provoca chuvas fortes, principalmente no norte paulista, onde a temperatura cai por causa do tempo mais fechado. A máxima vai só até os 23 graus em Franca, 24 em Barretos e 25 graus em São José do Rio Preto. Nas outras áreas, incluindo aqui a Grande São Paulo, a nebulosidade predomina, teremos algumas aberturas de sol e pode chover a qualquer hora, só que com mais intensidade no período da tarde. Nessa madrugada, mínima por aqui de 17 graus e máxima amanhã na casa dos 25 graus, esquenta um pouquinho. Na sexta-feira, a máxima não passa dos 23 graus com o tempo mais fechado. E no sábado, máxima prevista de 22 graus.